Música Preste atenção irmão O ódio Ele tem uma origem Qual é a origem do ódio? O medo O medo de ser inferior O medo de ser esquecido O medo De ser, de fazer O medo é a origem do ódio Uma pessoa só fala mal da outra Porque tem algum sentimento de medo Porque, irmão, preste atenção Quem tem amor Não tem o medo E quem tem o amor Não pensa mal dos outros Ainda, preste atenção Ainda que alguém pratique o mal Você não pensa mal dela Você se coloca no lugar dela Você acha que Jesus pensou mal de você? Não, ele se colocou no seu lugar E ele se compadeceu Naquilo que sofremos Por isso ele entende A nossa fraqueza E ele Ele se compadece por nós E como sumo sacerdote Ele intercede por nós ao pai E diz assim Pai, sabe por que? Ele é fraco nessa área Porque essa área eu entendo E ele intercede por você Por isso preste atenção No que eu vou lhe dizer Ele nunca pensou mal A teu respeito Muito pelo contrário Ele se colocou No seu lugar Então a origem do ódio É o medo E preste atenção No que eu vou lhe dizer A única ferramenta Que vai combater Esse monstro Dessa geração Chamado medo Que provoca ódio Nas pessoas É o amor Eu vou repetir A única ferramenta Que vai combater Esse monstro Nessa geração Que faz as pessoas Viverem com ódio A única ferramenta É o amor Abra sua Bíblia Primeira João Capítulo 4 Estou falando que a gente Precisa mergulhar Nessa carta, irmão Primeira João Capítulo 4 Versículo 18 Diz assim No amor Não há medo Antes O perfeito amor Lança Fora Todo Medo A única ferramenta Que vai acabar Com esse monstro Dessa geração Chamada medo Que provoca ódio Nas pessoas É o amor Se nós manifestarmos O amor de Deus Nós vamos curar Essa geração Quem está comigo aqui É a igreja Se nós manifestarmos O amor de Deus Nós vamos curar Essa geração Você pode glorificar o Senhor Eu já estou terminando Preste atenção Agora o amor Não é dom Vou repetir O amor Não é dom É fruto Qual é a diferença Disso pastor Simples Dom É o que Deus dá Fruto É o que o homem Produz Dom Deus dá Ao homem Fruto O homem Que precisa Produzir Para Deus E aí Você precisa Amar as pessoas Isso é fruto E esse fruto Indica Que você É discípulo Verdadeiro E esse fruto Indica Que você É discípulo Verdadeiro Sabe Quando essa geração Vai ser curada Quando nós Como igreja Manifestar O amor De Deus Quando nós Como igreja Manifestar Para essa geração A compaixão De Deus Sabe o que vai curar Essa geração Irmãos O amor De Deus Em nós A compaixão De Deus Em nós Um dia O Espírito Santo Disse isso Para mim Preste atenção Eu não aprendi Aprendi em seminário Não aprendi Em sala de aula Em faculdade Teológica Eu estava No meu quarto E o Espírito Santo Disse para mim Filho Sabe o que eu acho Lindo em você? O Espírito Santo Falando comigo Filho Sabe o que eu acho Lindo em você? É que você Sente compaixão Das pessoas Que chegam até você Para pedir oração Você sente a dor Das pessoas O Espírito Santo Falando comigo Aí o Espírito Santo Diz assim Sabe filho Eu vou te dar O dom de curar Porque você tem Compaixão das pessoas E eu vou Revelar um segredo Aqui Dom de curar Não se adquire Com jejum E oração Se adquire Com compaixão Se eu fosse você Eu aplaudia Essa revelação Nessa noite Não, não Aplauda mais forte Dons de curar Não se adquire Com jejum E oração Se adquire Tendo compaixão Porque Preste atenção É só você ler O Novo Testamento A Bíblia diz Quando alguém Chegava para Jesus E pedia Jesus Um milagre O que que acontecia? E Jesus Tendo Compaixão O curou A compaixão Atrai os dons De curar E essa geração Será curada Quando a igreja Tiver compaixão Das pessoas Sabe o que é isso Irmão? Sabe o que é Compadecer? Sabe o que é Compadecer? É o mesmo Que ter misericórdia Do latim Miserius Cards E quer dizer Colocar o coração Na miséria Dos outros Quando você coloca O seu coração Na miséria Dos outros Você se coloca No lugar do outro Você sente a dor Do outro E quando você Sente a dor Do outro Os dons de curar Se manifesta Na tua vida E a pessoa É curada Então essa igreja Será levantada Como igreja Modelo Dessa geração Para curar pessoas Por causa Se você está com Com paixão Se você está Comigo aqui Abra a boca Para adorar Oh meu Deus Por isso Ame Ame as pessoas Mesmo que elas Mas precisávamos Alguém Alguém pode dizer Pastor Mas fulano Não merece O meu amor Sim Concordo com você Talvez fulano Não mereça O seu amor Mas me responda Mas me responda Ame a pergunta Você merecia O amor de Deus Mas ele te amou Ame as pessoas Ainda que elas Não mereçam Mas elas precisam Do seu amor Para terminar Abra sua Bíblia Em Efésios Último capítulo Efésios capítulo De número 6 Último versículo Do capítulo 6 De Efésios Diz assim A graça Seja com todos Os que amam Ao nosso Senhor Jesus Cristo Com amor Incorruptível Alguns Em sinceridade Preste atenção O que é o amor Incorruptível É um amor Que ama Sem esperar Nada em troca Porque preste atenção Jesus disse isso Em Mateus capítulo 5 Versículo 43 Ao 48 Jesus disse Se você amar Aquele que vos ama Que recompensa tereis? É fácil É fácil Amar quem bate Nas suas costas E diz Eu te amo Mas isso não é recompensa Isso não é evangelho O amor de Deus Nos faz amar Aquele que nos odeia O amor de Deus Nos faz abraçar Aquele que você diz assim Ele não merece Mas ele precisa Então eu vou abraçá-lo O amor de Deus Incorruptível em nós É este amor Agora sabe o que é interessante? Paulo está escrevendo A igreja de Éfeso Falando sobre o amor Incorruptível Trinta anos depois João vai escrever Para a mesma igreja de Éfeso Em Apocalipse capítulo 2 E João vai cobrar Da igreja O pecado Que ela havia cometido E qual era? Porque deixaste O primeiro amor Que amor? Aí alguém diz assim É um amor de fazer a obra De fazer Não É um amor incorruptível De amar Sem ser amado Sabe o que eu percebo? Nós como igreja Estamos nos preocupando Tanto com tantas coisas E estamos pecando Por demais Nesta parte Estamos deixando O primeiro amor Porque quando se fala Em primeiro amor Alguém diz assim É o amor de quando Eu era novo convertido Eu estava cheio da presença Não, irmão É o amor incorruptível É aquele amor Que você ama Até aqueles que Te traíram Não por hipocrisia Mas porque é um amor De Deus dentro de você Aí alguém diz assim Mas como que você ama Fulano Ele não merece Você diz assim Eu sei que ele não merece Mas ele precisa Do meu amor Porque o meu amor É o amor de Deus Revelado no meu coração Ei Igreja do Senhor Vamos nos levantar Como modelo Nessa geração E manifestar O amor De Deus Você está comigo aqui? Abra tua boca Aplauda bem forte Glorificada ao Senhor Yes Oh glória Vésea 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 Obrigado.